Hoje vamos entender melhor como quem é parente de quem. Olá, Tolkien Talkers! Hoje vamos entender e interpretar melhor neste VEDA de hoje como é a relação de parentesco entre os grandes bolseiros Bilbo e Frodo. Mas antes de começarmos, como é de praxe, já deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos entender melhor como é então esse parentesco entre esses dois grandes personagens? Vem comigo! Muitos se confundem sobre o parentesco dos dois hobbits, pois apesar de Frodo ser adotado, ele ainda assim já era parente do próprio Bilbo. Mas não somente parente, eles eram parentes duas vezes. E é exatamente por isso que muitos se confundem e ficam sem entender como os dois são aparentados e porque Frodo se tornou herdeiro de Bilbo sem nenhuma contestação. Isso ocorre pois os dois descendem de duas famílias, dos próprios bolseiros e também dos Tux. Do lado dos Bolseiros, os dois hobbits descendem de Balbo Bolseiro. Deste vieram Mungo e Largo. E do lado de Mungo veio após Bungo o nosso querido Bilbo. E do lado do Largo vieram Fosco e Drogo Bolseiro, que se tornaria pai do nosso Frodo. Logo, pela família Bolseiro, Frodo e Bilbo são, na verdade, primos em quarto grau. Do lado dos Tux, os dois descendem do próprio Gerontius, o velho Tux. Suas filhas foram Belladonna e Mirabella Tux. Do lado da Belladonna descende Bilbo. E da Mirabella veio a Prímula, que se tornou a esposa do Drogo Bolseiro, pai de Frodo. E, eventualmente, a sua própria mãe. Logo, pela família Tux, os dois são primos em segundo grau. E daí vem seu parentesco de sangue. Mas isso traz outro questionamento. Por que Frodo se tornou herdeiro de Bilbo, sendo que este não era nem filho e nem sobrinho, nem nada diretamente relacionado a ele? Convenientemente, Tolkien nos deixou uma bela referência sobre isso em uma de suas mais célebres cartas. A carta 214 para A.C. Nunn, de meados de 1958-59, é, por si só, um grande ensaio sobre a tradição Hobbit. E é uma das maiores cartas presentes no livro também. Onde ele esclarece diversos pontos sobre parentesco e hereditariedade. Mas, em um pequeno parágrafo, ele explica especificamente sobre o caso de Bilbo e Frodo. Ela diz assim... Acredito que era um ponto discutível na tradição Hobbit, que o parecer do prefeito Samwise impediu que fosse discutido, neste caso em particular, se a adoção por parte de um chefe sem filho poderia afetar a sucessão da chefia. Chegou ao acordo de que a adoção de um membro de uma família diferente não podia afetar a chefia, esta sendo uma questão de sangue e parentesco. Mas havia uma opinião de que a adoção de um parente próximo de mesmo nome, antes que este se tornasse um adulto, lhe conferia todos os privilégios de um filho. Essa opinião, apoiada por Bilbo, naturalmente era contestada por Otto. Portanto, Bilbo tendo adotado Frodo durante sua juventude e sendo ambos parentes de mesmo sangue, nome e família, tornou essa questão irrefutável mesmo aos sacola-bolseiros. Assim, portanto, Frodo, primo de Bilbo, também se tornou seu próprio herdeiro. Uma situação confusa, mas que agora está, enfim, sanada. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer e interpretar melhor como essa relação de parentesco entre o grande Frodo e o grande Bilbo-Bolseiro. Se você ainda não fez, já deixa aqui embaixo o seu like, deixe seu comentário, se inscreva e novamente ative notificações também. Além de compartilhar com todos os amigos. Contribua para o canal sendo um legendário, ajudando a legendar os vídeos para o idioma inglês e contribuir para que o TT alcance fronteiras ainda mais longínquas. Ou também você pode contribuir sem custo adicional algum, comprando com qualquer um dos nossos links da Amazon. Assim você ajuda o canal sem nenhum custo adicional na sua compra. Ou você pode também se tornar um grande padrinho aqui do canal. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E junte-se a nós também no nosso grupo de discussões no Facebook, o Dragão Verde, e venha bater um papo conosco. Eu vou então ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo! E aí E aí